Boa tarde a todos. Hoje vou apresentar um relato de caso sobre intoxicação por picada de abelha europeia, apis melífera e uma égua. Como é de conhecimento geral, casos de ataques de enxames de abelhas em equinos, em sua grande maioria, culminam na morte do animal. Na literatura existente, são escassos os casos onde o animal sobreviveu, mesmo com atendimento veterinário. Neste caso relatado, temos a descrição de um atendimento rápido e efetivo, que reverteu o quadro crítico em que o animal se encontrava. O animal em questão foi atendido meia hora após o ataque das abelhas. O animal é uma égua, meio-sengue de quarto de milha, de 5 anos de idade, 380 quilos e que é atleta de 3 tambores. Os sinais clínicos apresentados pelo animal no momento eram sudorese, salivação, edema de focinho, face e orelhas, incoordenação motora, mudanças no nível de consciência, indo de prostração à excitabilidade, mucosa oral congesta com a presença de alo hiperêmico, um TPC de 4 segundos, frequência cardíaca acima de 80 batimentos por minuto, frequência respiratória de 40 movimentos por minuto e temperatura retal de 36 graus Celsius. Vale ressaltar que mais de 100 ferrões foram removidos dos nódulos cutâneos que o animal apresentava. Chegando à propriedade, o tratamento imediato foi a sedação com detomidina, aplicação de dexametasona, prometazina e DMSO diluído em solução fisiológica. 90 minutos após o atendimento inicial, o animal apresentava hematúria, como podemos ver na foto. Adicionado ao tratamento inicial, foi feito os de dipirona por 5 dias, furosemida por 3 dias, foi feita a fluidoterapia intravenosa por 3 dias com ringer com lactato, 40 litros por dia e foi utilizado o ceftiofur por 7 dias. Aqui podemos ver a evolução do quadro clínico do animal. No dia 0, o animal apresentava hematúria. Dia 1, a urina já estava amarelada e no dia 2, a urina se apresentava translúcida. Foi revertido o quadro neurológico e de choque em que o animal se apresentava. 48 horas após o ataque, podemos ver na região da garupa do animal que os nódulos que ele apresentava evoluíram, porém o edema de face, orelha e focinho ainda estavam muito presentes. Foram realizados também o hemograma e o bioquímico. No hemograma foi constatada uma anemia com alteração no valor dos eritrócitos, hemoglobina e volume globular. No bioquímico foi constatada a alteração da fosfatase alcalina e da bilirrubina indireta. Porém, não houve alteração nas enzimas renais. O animal recebeu alta 15 dias após o ocorrido e hoje, 6 meses após o ataque de abelhas, o animal se encontra clinicamente bem e desenvolvendo suas atividades esportivas normalmente, como podemos ver no vídeo aqui ao lado. Temos que agradecer aos funcionários do Aras 2E, Edivardo Fernandes, Paula Pereira, Rafael Novaes e em especial o Sr. Adão, que enfrentou o enxame de abelhas para salvar a vida da égua. Também foram essenciais para salvar a vida do animal os médicos veterinários Max Gonzaga e Daliela Danadaia. Por fim, não podemos deixar de agradecer o proprietário do animal, Mauro Terence, que viajou mais de 600 quilômetros para acompanhar o tratamento desde o primeiro dia. Obrigado pela atenção.